Olá, boa tarde. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concede daqui a pouco entrevista à imprensa sobre a greve dos professores das universidades federais. Vamos então ao vivo até o Ministério, onde está a repórter Ana Gabriela Salles. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde, Renata. Segundo o Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior, 43 universidades federais já aderiram à greve em todo o país. Os professores reivindicam mudanças na carreira atual. Eles querem uma carreira com 13 níveis e uma variação remuneratória de 5% entre cada nível. Os docentes também defendem a incorporação de gratificações. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que as negociações com os professores começaram em agosto do ano passado. E uma medida provisória, publicada no último dia 14 de maio, assegurou um reajuste de 4%, um reajuste linear de 4% retroativo ao mês de março. Mas o ministro Aloysio Mercadante concede pela primeira vez uma coletiva sobre o movimento de paralisação dos professores das universidades federais aqui no Ministério da Educação. E nós vamos acompanhar, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Bom, então só lembrando, podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a entrevista do ministro da Educação Aloysio Mercadante, que está prevista para daqui a pouco para falar sobre a greve dos professores nas universidades federais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.